Com certeza, primeiramente, é uma grande responsabilidade. A gente sabe a importância que tem ser deputado estadual no nosso estado. Uma honra, primeiramente, poder contribuir com o desenvolvimento desse estado e, acima de tudo, o sentimento de gratidão. Primeiro, a Deus, a minha família e a todos os eleitores que confiaram em mim, que confiaram no meu trabalho, no meu potencial. Nós vamos ser diplomados hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Iremos mostrar um bom serviço, um bom trabalho, porque, afinal de contas, foi para isso que nós fomos eleitos. Foi por isso que o povo acreditou em mim, porque eu disse que ia ser um bom deputado e eu vou estar aqui para ser o melhor deputado possível para o povo do estado do Maranhão.